Incrível, é o que foi minha noite com ela, substituível É o que ela achou que eu era imperdível, é o que agora eu sou e sei Temos uma química que eu nunca imaginei, demorou pra admitir que queria Quando eu jogava ideia apenas, ela ria Menina de potencial e disso eu sabia Tava várias mancadas e mesmo assim não desistia Ela me instigou no momento em que a vi, eu olhei por um segundo e já não tava mais ali Perguntei quem é que era e qual era o celular Que amanhã mesmo ia chamar pra conversar Chamei e no dia seguinte respondeu, pensei Vira difícil e a vontade só cresceu, por quê? Quanto mais não ela falava, mais obstinado e instigado eu ficava Nos encontramos numa festa e lhe demos um beijo Foi suficiente pra acalmar o meu desejo Já tava indo embora satisfeito e tudo certo Mas a contra meu carro vejo ela ali perto Perguntou aonde eu ia com mó cara de mandona Quando eu fui ver tava sentada no carona Cheguei na casa dela, dei um beijo e me despedi Ela perguntou se eu não queria subir, incrível É o que foi minha noite com ela, substituível É o que ela achou que eu era, imperdível É o que agora eu sou e sei Temos uma química que eu nunca imaginei Incrível É o que foi minha noite com ela, substituível É o que ela achou que eu era, imperdível É o que agora eu sou e sei Temos uma química que eu nunca imaginei Depois daquele dia, foram três sem se falar Eu tava de boa e ela veio me chamar Perguntou se eu esqueci do que foi que aconteceu Eu falei foi nada e ela nem me respondeu Os papéis se inverteram, tomou do próprio veneno Na arte de correr atrás, tava apenas aprendendo Me chamou para sair interessado, eu parti Pensei, pode dar certo e no momento em que a vi O desejo despertou, aflorou, incendiou Ela abriu um sorriso e minha pele arrepiou Começamos a noite inteira de dois jeitos diferentes Usava a língua pra falar e pra incendiar a mente A festa acabou, mas nossa noite ainda não Eu não tinha pra onde ir e ela deu a solução Ela me olhou com um olhar indescritível Vamos pra minha casa terminar essa conversa Incrível, é o que foi minha noite com ela Substituível, é o que ela achou que eu era Inmedível, é o que agora eu sou e sei Temos uma química que eu nunca imaginei Incrível, é o que foi minha noite com ela Substituível, é o que ela achou que eu era Inmedível, é o que agora eu sou e sei Temos uma química que eu nunca imaginei Incrível Inmedível, é o que ela achou que eu nunca imaginei